Fala galera chique e bacanizada que acompanha o nosso canal Produto Rural Tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus está tudo bem né? Vamos começar a semana aí com o pé direito nos trabalhos, com o pé direito nas informações Porque vocês tem que ficar mais que atualizados E nada mais justo que vocês ficarem atualizados através aqui do canal Produto Rural Vamos que vamos! Hoje muita coisa boa aqui no nosso leilão de Pires do Rio Goiás Um leilão que acontece todas as segunda-feiras a partir das 19 horas Online e presencial, online através do canal do meu amigo Olívio Lemes Vamos que vamos mostrar o gadão, comentar o preço E vamos ver se estava dentro da realidade, se não estava Se vender carros, se vender barato, porque aqui não turma Aqui é o preto no branco, bora segue firma aí Começar aqui com lotão de vaca turma, vacada boa viu? A vacada grande, vacada... Essa aqui ó, foi refugada do lote O vendedor aceitou que refugasse essa vermelhinha aqui E o comprador comprou todas essas outras Vacada boa, vacada grande Vacada que enche rápido né? Apesar de não estar na seca, mas quem comprou ela vai tratar dela Vai jogar na palhada e vai pôr uma raçãozinha Então rapidinho ele engorda ela Vacada que está sendo muito procurada no mercado hoje Principalmente aqui na nossa região Não está tendo vacada de passo Ela deu uma sumida viu? E essas aqui saiu, eu acho que dentro de um preço bom Por ser umas vacas grandes São as vacas aí que vai dar peso final aí Na casa de 14 arroba e meia Vacada do meio para cima Muito boa vacada Não é vacada velha demais Para falar, nossa aqui não engorda, não tem nem dente Não, vacada limpa Essas foram comercializadas ontem por 2.300 reais Tirando essa feiozinha aqui Mas que depois eu acho que vendeu ela por 1.600 Essas vacas foram comercializadas ontem por 2.300 reais Bora que vamos turma Aqui teve bastante mercadoria ontem É gado bom Aqui ó, esse lotezinho de bezerrinha aqui ó Tirando esses dois vermelhinhos aqui Que foi vendido por 1.700 Esse outro lote de bezerrinha aqui ó Não foi comercializado ontem É, a pedida deles Ontem era 1.350 Teve 1.160 Teve 1.160 Não vendeu Os bezerrinhos bons, né Lorim, né É um gadinho novinho Mas é bom de raça Um gado aí de 6 para 7 meses É, o gado o pessoal dá uma refugada Porque é muito novinho, né Aí às vezes a turma dá uma refugada neles E assim, a gente não pode Por razão, nem tirar razão Porque cada um sabe das suas Das suas atitudes, das suas consequências, né Principalmente quando já é banhadeira antiga Então, não teve a negociação Acredito que hoje Provavelmente vai vender esses bezerros aqui Aqui ó, um lotezinho de bezerros muito boa As bezerrinhas já desmamadinhas, né Bonitinhas as bezerrinhas Essas foram comercializadas ontem 1.210 reais Os bezerrinhas de 7 para 8 meses aí Pesa ainda na casa de 150 quilos Boas as bezerrinhas, viu Desmaminha muito boa Foi vendida na batida do martelo Aqui ó Já uns garrotinhos, rapazinho já Quatro bezerrinhas já grandinhos Esse aqui é os bezerrinhas já bem Já desmamado já Ele tá berrando aqui, mas já é desmamado Os quatro bezerrinhas aqui Foi vendido por 1.350 Foi uma boa compra essa aqui também, ó Viu, 350 Uns bezerrinhas mal Não conheço mal Esse não é ruim não Esse aqui ó Pra quem gosta de comprar uma bezerrada agora Pra soltar na palhada Esse aqui é um dinheirinho que a gente guarda E depois recupera Ele ganha num lucro, viu Compramos os bezerrinhas desse por 1.350 Aqui é uma garrotada mais zerada Tem um pouco delas Parece que tem um sanguinho de aberdim Né Garrotada muito boa É, eu não perdi em nada Eu tava olhando aqui É filho de boi preto mesmo Com vaca de leite É, esses garrotão aqui Foi vendido ontem também Na batida do martelo 2.400 Um gado bom também, viu Turma, um gado pesado Um gado aí que já Tá lá na casa de 10 A roupa pra cima Tem um aerinha, né Um gado de 18 pra 20 meses Foi vendido aí Num preço bom, viu Pelo preço que a gente tá vendo aí Sendo comercializado de garrote Esses bichão aqui Por 2.400 Foi vendido num preço Até bom E vamos que vamos Tem bastante gado aqui Ontem teve bastante lote Principalmente lote Versificado Pra gente comentar Bezerrada aqui, ó Bezerrada é boa Né Esses bezerra aqui Eles misturou É dois lotes aqui Tem a cabeceira e o fundo A cabeceira desse Foi vendido ontem por 1.800 É os maiorzão Que vocês tá vendo aí Foi vendido por 1.800 O fundo Não foi vendido A pedida era 1.450 Achou 1.300 Mas esses bezerrinhos aqui Eu vou falar pra vocês Eu tava no jeito ontem Gente que é meio complicado Não tem jeito de tá comprando Que vê barato, né Mas Uma bezerrada muito boa Você vê que tem bezerra aqui Raçuda Uma bezerrada De um poste bom De tamanho E foi a pedida desses Do grandão E pediu 1.800 E vendeu, tá turma Teve só um interessado Pediu 1.800 E vendeu Os pequenininhos Vendeu não Aqui é a boiada preta Olha aí vocês aí Boiada boa de coxa Essa boiada aqui Ontem a pedida nela Era meio alta Tá turma O dono falou Que pesou, né Pesou aí Diz que pesou Trezentos e poucos quilos Trezentos e sessenta quilos Trezentos e quarenta quilos Então passou um pouquinho De onze arroba Mas a pedida desse gado aqui Eu achei meio puxada ontem A pedida dela Era 2.700 Vocês veem que aquele gado Que foi vendido por 2.400 Não perde hora nenhuma Pra esse aqui Então A realidade tem que ser crua e nua Ainda principalmente Quando tem quase o mesmo tipo de gado Dentro do leilão Então se o proprietário Não pôde vender Ele tem as suas razões Quem não comprou também Sabe que tava meio fora do rumo, né 2.700 Uma boiada boa Boa Pesou bem, né Uma boiada de reposição Muito boa Donde esse gado É companheirão meu De primeira E assim Acredito que Uma boiada dessa Pra quem tá confinando Eles vão chegar Num acordo hoje Fácil, fácil Aqui ó Novilhada branca Da prateleira de cima Olha aí que novilhada Boa, turma Boelas, viu Novilhada já tem era Um gado aí Que já tá Na casa de onze arroba Onze arroba e pouquinho Muito boa Essas novilhas aqui, ó Um gado aí De dois mil e duzentos reais Forgado, né Dois e duzentos É forgado Um gado desse aqui, ó Muito boa elas Tem raça Tem era Tem qualidade Top Aqui, turma Umas noviota Muito boa Noviota gorda Sadia, né Aí tá Que as bichinhas Tá sadia Essas aqui também Foi pesada Ela passou de dez arroba Essas noviota Do fundo lá, tá, turma Olha lá Três Seis, sete Novilhota do fundo Boa essas novilhotas aqui, viu Elas foram pesadas também Um gado muito sadia E ela foi comercializada Ontem por dois mil reais Essa vendeu Abaixo que dá no peso Do peso, né Hoje as novilhas aí Nós estamos vendendo Na casa de duzentos De duzentos reais Arroba Ela deu menos Que no peso Olha o marrucão aqui, ó Toma O marrucão aqui Ontem tava nervoso, viu Pensa no marruco nervoso E ele foi vendido Outro, esse marruco Foi vendido pra um cara Pra criar, viu, turma Porque se fosse pra gente Comprar no peso Não teria como, não Ele foi vendido Por cinco mil e cem reais Mas é um marruco novo Ainda dá pra tirar Bastante e cria dele, viu Mas se for pra gente criar Pra pôr no confinamento Ou pra abate Aí as contas Não fecham, não, né É um marrucão bom É isso aí, turma Nós vamos ficando por aqui Porque o trabalho não para O trabalho é correria E nós estamos aqui Pra fazer isso, né Correria do dia a dia Beleza? Então muito obrigado a vocês Essa semana nós estamos Firmos e fortes aí Com vários conteúdos Chique e bacanizado pra vocês Tchau, obrigado E aperta no vermelho pra nós